Digno dessa canção, só Tu és, Senhor Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor Digno da minha vida, Tu és, Senhor Ó, eu sou Teu O nome que é sobre todos é o Teu, Jesus Fonte da salvação, só Tu és, Jesus Digno da minha vida, Tu és, Jesus Ó, eu sou Teu Santo, és incomparável, és inigualável Abre os meus olhos, Senhor Me mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor Que faz mudar o mundo Digno dessa canção, só Tu és, Senhor Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor Digno da minha vida, Tu és, Senhor Ó, eu sou Teu Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus Fonte da salvação, só Tu és, Jesus Digno da salvação, só Tu és, Senhor Digno da minha vida, Tu és, Jesus Digno da minha vida, Tu és, Jesus Abre os meus olhos, Senhor Me mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor Que faz mudar o mundo Que faz mudar o mundo Santo, és incomparável, és inigualável Abre os meus olhos, Senhor Abre os meus olhos, Senhor Me mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor Que faz mudar o mundo Eu vou construir minha vida em Ti Tu és meu fundamento Eu vou confiar somente em Ti Não vou ser abalado Não vou ser abalado Eu vou construir minha vida em Ti Tu és meu fundamento Eu vou confiar somente em Ti Não vou ser abalado Mais perto do monte Mais perto da face Espanto com o peso da Tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira o medo E me faz dizer Moisés Suba em meu lugar E me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você O vento forte é você O que me faz temer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você É tudo sobre ti É tudo sobre ti Legenda Adriana Zanotto